Legendas por TIAGO ANDERSON 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 se tem alguém na montanha não tá ligado eu tô dando a moita aqui o foda que eles vão passar a mira e vão ver que tem é isso que é que é chato ver a saúde a mira a mira fica vermelho acabou eu sei pelo marido dos lugares para se esconder lá dentro dos barracos que é grande tem muito barracos o cara que eles não lhe deixe o tira-pente pode ficar onde nós vamos lá na casa em que lugar vamos lá vou depar da barra não sou nem porra que planta do caralho velho tô indo subir aí tô vendo aqui por trás aqui tá um cara meio da rua lá a coisa fica aqui nessa lateral aqui pra ver o cara tá indeciso não sabe onde que vai ficar tô passando por trás a das casinhas aqui do o cara tá de AK lá velho caralho cadê seu carro ó tô vendo um carro tomara que eu sei de vocês que lugar não parece que eu vi um carro batendo eu tô já subindo de moto aqui tá perto perto da maleta azul né eu? é deixa eu ver não tô não velho ó tô vendo o carro lá ó ó o helicóptero lá no meio lá é então tá ligado onde é que você tá? tô aqui na reta da maleta azul subindo aqui eu tô na montanha aqui eu tô vendo a sua moto aí por que você deixou essa moto invisível aí pra todo mundo mano e cara é foda que dá pra ver né eu já sei colocar ali atrás e vou indo andando e eu tô aqui cuidar sem atropelar o demônio você tá aqui tô lá na frente aí na sua frente eu tô te vendo aí nessa intenção ó. olha aí pior que nem dá pra ver olha lá 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 assado olha lá eles lá olha lá 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 fan, fora que eu não vi-se tem alguém na parte da esquerda tá ligado? acho que eles vão ficar mais por aqui por causa que um lá no meio da rua último cara tá tentando achar outros né vié só tem aquele cara aí da rua Como é que tá teu carro? Ali na frente. É a moto? Ô Toninho, eu vou lá pro outro lado, da rua principal deles, e vou ficar dentro de algum barraco lá olhando. Criar a moto. Agora os blippers não funcionam. Um carro verde aqui, deixa eu saber. Parar, não sei nem onde vou colocar a moto mais. Poxa aí. Tava com ele meio da rua ainda. Oi? Tava com ele meio da rua ainda. É o do L, acho que ia pegar o L, cuidado. Eu não tô vendo minha moto. Você não sabe onde seria sua moto? É. Como, mano? Tava aqui do meu lado a moto. Porra, mano. Na parte da moitinha de baixo. Tem um cara com o seu... Algum de vocês? Aqui. Não. Ah, achei, achei. Ó, entrou o outro lá. Entrou o outro. Fica de olho que eu vou dar a moto. Porra, esse barulhão dessa moto, mano. Não, mas é só porque tá perto de você, mas eles não ouvem, não. Ó, o cara tá subindo no L. Subiu no L. 2. O que é isso? O que é isso? Eu já vou buscar. Onde que eu tô aqui, ó? O que é isso? O que é isso? Alargar. Ele tá botando o cara em cima do telhado, ó. Fique de olho. Queira print, ó. Tá bom. Tá bom. Acho que ele deixou o cara lá em cima. Onde é que vocês estão? Se eles estiverem vindo pro lugar das casas principais, que você me fala? Não, eles estão na minha frente aqui, tá ligado? Naquela casa lá. Padrão que eles estavam lá já. Já sei até que casa eles estão no outro. Bom, isso é bom. Parece que não vai ficar ninguém no L deles, né? Pô, a gente não tem L, cara. A gente tinha um L, né? Mas vendeu por causa que todo mundo saiu. Ah, tá. Você pagou quanto naquela 50k que você comprou? 3.500.000, porque eu peguei promoção, né? Que fala, né? Caralho. É, 3.750.000. Paguei 3.500. Ah, caiu todo de SMG esse aqui. Pô, você não falou que eu te dava uma? É, mas a gente já tava aqui em cima já, velho. Vixi. Tá, o cara deixou o lugar lá. Tô no lugar onde eu tinha que ficar aqui. Foda a gente invadir, do nada a polícia chegar também, lá tomando. É. Vocês estão em qual lado? Vocês estão em qual entrada? Eu tô aqui na última casa aqui, mano. Do morro. Da primeira entrada, sabe? Aqui tem uma entrada. Sem ser onde que é a maleta, assim. Sem ser onde que é a maleta, na outra. Caraca, eu tô conduzindo a maleta deles. Mano, eu acho que você... Você tá naquela parte onde tem mais casa verde? Sim. Lembra onde que eu tinha que ficar antigamente? Eu vou pra esse lado aí também. Não sei, eu não era da coisa. Ah, não. Sim, sim, sim. Lembra? Você tava naquela parte lá da esquerda, tá ligado? Sim. Então não tá de boa. Tenta dar uma varredura nessas casas aí, quando liberar, velho. Que eu acho que pode ter alguém nessa parte aí, velho. Eu tô na rua do helicóptero. Tá, eu também tenho a visão do helicóptero. Tá vendo essa casa de frente pro helicóptero? Lá no final da rua? Sei. Sem saída. Em cima ali, no teto, ele deixou alguém ali em cima. Foda aqui. Vou tentar pegar alguém não. Eu tô tentando ver por onde eu posso descer aqui, quando eu liberar aí. Foda, você tem tanta bala de carro. Você vai andando, Turma. Não, eu tô ligado, mas eu não posso descer reto aqui, senão o cara vai me ver, né? Tá aqui. E por trás aqui... Se você quiser... Ó, eu posso arriscar ir lá pela... Principal deles. E subir em um lugar que é bom pra caramba ali na... Ó, os caras tão prontos. Já tão aqui, Chivas? Eu tô aqui nesse morro que você falou aí. Beleza. Tá, eu vou descer aqui por trás, calma. Até não ter risco de ter tomado um tiro até lá. Eles falaram que estão prontos? Já pode ir? Já, eles falaram que estão prontos. Beleza, eles falaram que estão prontos. Eu vou descer nesse aqui, Turma. E vou nessa rua aí, Turma. Tá, você que tá aqui? Me molhando de binóculo? Não. Ah, só eu sei. É você? Tá. Ah, eu tô ligado. Pela roupa aqui dá pra saber que é nosso. Não sei quem é. Eu tô vendo alguém lá naquela casa. É você que tá na casa? Depende qual caso que for. Tô ali é uma pessoa não, né? Deixa eu ver. Eu tô atrás de um muro, eu tô atrás de um muro. Ah, não. É só a moto. Caralho, que susto. Ah, tá. Então você tá subindo por aqui pra cá? Não, eu vou dar uma volta aqui, calma aí. Até que eu tô querendo que você dê uma olhada nessas casas aí. Eu tô achando que pode ter alguém aí, velho. Não tem não. Certeza, mano? Não vai ter ninguém nesse lado? Impossível, cara. Tô com medo de tomar bala daí. Mano, foda que não tem muito. É porque assim, a maleta fica lá, então o blip vermelhinho que a gente tem que pegar é lá. Tô ligado, tô ligado. Vou dar uma volta aqui por baixo. Vai dando uma olhada aí, vai dando uma olhada de binóculo aí que eu vou avançar aqui. É, eu tô meio tão avançando, tô avançando. Eu vou ter que ir por esse lado aí mesmo, mano. Eu vou ir por esse lado aí e depois eu desço. É, vamos descer por as casas. Descer por ali é muito arriscado. Tô aqui na tua moto. Beleza, eu já tô perto da maleta azul praticamente. Você passou pelas casas verdes aqui do primeiro ano? Passei, passei. Não tomou nada de... Não. Peraí, peraí, peraí. Cuidado, mano. Olha essas casas. Peraí, peraí. Eu tô por aqui, eu tô por aqui. Eu vou ficar dando uma olhada aqui. Vai com calma, não precisa de ruxar assim não. Pô, 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 veja quem que tá lá na casa lá do outro lado já. Eu tô numa casa aqui perto da maleta azul. Tô parado, tá me vendo? É você, é você, meu. Levanta, só dá uma levantada, deixa eu ver. Peraí, é o control, meu. Aí, aí, ele viu, é você, você, você. É por aí que eu tava querendo ir, mano. Calma aí que eu vou com você, velho. Melhor aí dois. Deixa eu tá parado, velho. Eu vou passando as casas devagar aqui. Eu tô aqui na tua moto. Tô aí, eu já passou da moto. Caralho, é muita croca, mano, pra olhar, hein. Puta que paio. Alguém tem que ficar olhando as costas aqui onde cortou, velho. Eu tô na primeira entrada aqui, olha, na primeira entrada eu tô... Eu tô vendo que eu vou tomar uma bala daquele outro lado que eu tô falando a meia hora, quer ver? Qual que é o outro lado que você fala? Eu tô volando. Ah, e aí mesmo, aí onde você tá na esquerda aí, perto das motas, essas casas aí, tem que passar ali uma por uma, cara. Tem que olhar uma por uma. Tem que olhar uma por uma. Bem vindo aqui, Tonjão, junto comigo. Tá, eu tô indo. Eu tô naquela parte onde você tava, aquela hora que eu mandei se levantar. Eu não vi pra onde você foi, você continua indo pelas casinhas aqui, colocando? É, eu tô... Aqui é você, aqui é você, aqui ó. Aqui ó, eu aqui ó. No meio do mato, aqui ó. Calma, calma, calma. Eu acho que tinha alguém em cima dessa casa aqui, na minha frente, aqui ó. Eu acho que ele deixou alguém aqui em cima dessa casa de L, mano. Mira lá pra baixo lá, se tiver visão, pra eu poder passar aqui. Vem, 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 vem. Tá, tá. Essa casa da esquerda eu não tô vendo nada. Passei, passei pela noita. Tá vendo, tá vendo? Calma. Tô dando uma parada. Mas aí deixa num lugar que, não sei, que é fácil pro Fred e aí pro esse. Aqui vai. Ó, vai por cima dessa casa ali, tá vendo? Sem sei onde que eu tô. Vem, vem vindo na minha direção. Vem, vem vindo na minha direção. Vem, vem vindo na minha direção. Onde você tá? Eu não vi você. Eu vi você. Só vim reto aqui, ó. Você tá na moita. Aperta a maleta. Tá, tô te vendo aí. Você quer que eu vou pra onde? Pra esquerda ou pra direita? Aqui, ó. Tá onde que eu tô mirando ali? Pra trás da casa ali. Tá, tá. E ali pra trás, né? Qual é ela? Isso, vai indo, vai indo. Vai que eu tô olhando lá pra baixo. Eu vou passar por trás dessas casas aqui. Se tiver alguém aí, você fala. Vou descer aqui, tô descendo, tô descendo. Só tô com medo de atravessar a rua, velho. Cuidado, acho que é nessa casa aqui da minha frente agora que o cara pode tá. Acho que é aqui, mano. Nossa, é três lugares que dá pra entrar nessa favela ou é dois? Aquelas duas sem saída. Rua sem saída. É duas ou? É duas. É duas. Então acho que é essa aqui. É essa parte aqui que acho que o cara deixou um de helicóptero. Beleza. Ah, lá em cima no topo. É, cara, que é esse aqui? É eu, cara. Na parte que eu tô falando da maleta? É, ali perto da maleta ali. Tá lá no outro mundo, tá aí. Mano, eu tô com vontade de passar por trás da favela, velho. Eu vou fazer isso. Tá isso aqui em cima, né? Então, é, eu tô achando que... É que eu tô tentando identificar se é essa rua aqui mesmo, mano. Deixa eu ver. Não, é essa aqui mesmo, cara. É essa aqui mesmo. É essa aqui que a gente tava vendo lá de binóculo, não era? Sim. Opa, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu vi alguém se mexendo. Tá caso lá na frente, mano. Lá na frentinha lá? É, eu acho que eu vi alguém se mexendo pra lá, mano. Foda pra eu passar aqui. Não tem nenhum lugar, mano. Não tem como passar aqui não, mano. Tem coisa que subir algum lugar, mano. Vou passar aí, vou passar aí. Tá com a altura, escolhendo aí. Calma aí, calma. Vou passar, vou passar. Vai. Passei, passei. Eu tô indo aonde? Tô aqui junto com o... Eu daquilo do estaleiro, tá? Estaleiro. A gente tá atrás da maleta azul, cara. Tá atrás? Espera aí que tu acabou. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Aperta esse muro aqui do lado aqui. Pode vir, pode vir. Pode vir. É porque eu quero que você fique mirando pra aquela casa ali, mano. Eu tô achando que tá aqui indo naquela casa. Qual casa? Tô lá atrás da maleta. Essa casa aqui na minha reta aqui, ó. Vou passar correndo aqui, peraí. É, fica aí nessa casa. É, fica aí, fica aí atrás. Fica aí nesse muro aí. Só fica olhando pra aquela casa ali. Se alguém botar a cara, você dá uma rajada. Tá, 3, 2, 1, fui. Vai, vai. Fui. Já vai indo, já vai reto, já vai reto. Aqui, aqui, aqui. Só pra cima, só pra cima. Nós vai dar a volta tudo. Tá. Foda que pode ter gente lá em cima também já, né? Tem que ser em cima. Poxa, peraí. Tô atrás da maleta. Eu tô com visão de cima e não tô vendo ninguém, velho. Beleza. Tá ligado aquela casa que tem lá na ponta, que é aberta? Lá onde eu tava. Tô em cima dela, dá pra ver. Calma, calma aí, empurra. Não empurra não, caralho. Vai. Tô precisando da cobertura que eu vou descer correndo até aquela casinha ali, tá vendo? Ah, é lá embaixo. Você tá querendo naquela casa ali, né? É lá embaixo. Cuidado, velho. Muito arriscado. Aqui faz o seguinte, desce aqui na direção dessa árvore e depois vai pra direita. Beleza, beleza. Que ela vai te dar um cover. Tem que passar pra aquela casa rápido. Ficou olhando aqui em direção onde eu tô, tá vendo mesmo? Tô vendo. Tá me vendo? Tô, tô. Pode ir correndo. Eu vou passar por aí, velho. Passa por aí. Vai. Vai rápido. Veio pra trás. Veio ninguém, veio ninguém. Eles podem estar nessas casas aqui. É, eles vão estar um pouquinho alto. Tem que ficar esperto nisso também. Você já passou? Eita, velho. Calma aí. Cheada. Tô cheando aí. Ah, vocês estão onde agora? Então, eu tô perto da malita azul. Eu tô aqui embaixo da roda. Vai ser foda, tio. Vou esperar você subir aí. Aí você dá uma visão, uma olhada geral, tá ligado? Caralho, mano. Meu Deus do céu, hein. Se esses caras ficarem dentro da casa deles também, vai ficar foda pra gente achar. Então. Aqui. Não é que eu posso ficar muito. Não posso aqui não. Tem muitas casas mais pra cima. Quem saiu? Não, o Coisa fez o negócio do microfone. Quem tem esse cara aqui? Cuidado com você me ver aí, caralho. Aí, ó. Eu tava lá na frente. Tava ligado. Tava ligado. Eu vou tentar correr por aí. Eu vou tentar correr por aí. Não cai no morro não. Agora é que eu caí no morro, é? Aí, fodeu. Então, não é isso. É pra você que ele viu, ó. Não, vai cair agora. Tá um review do futuro. Eu vou subir pela traseira da casa aí. Eu vou ter que chegar. Eu vou chegar todas essas casas aqui pra ver se não tem ninguém aqui. Tá dando atenção de tudo. É tio, os caras vão ficar dentro da casa mesmo, hein. Os caras vão ficar assim. Tô vendo ninguém nem na rua, tio. Então, mano. Esses caras estão todos dentro da casa, tio. Ó, do treino. Aí, ó. Eu vou tentar dar a volta aqui pela nossa favela e ir lá pela frente, mano. Caralho. Deixa eu comer alguma coisa aí e beber, que daqui a pouco eu morro. É, eu também tenho que beber. Ainda bem que você não me falou, né. A gente não precisa matar todos pra dominar a parada, não, né? Precisa. Precisa? Depois que eu mato tudo. Porra, esses caras podem botar um anacá do caralho e nunca vai conseguir. Bora, segue. É lá, bora, segue. Alguém tá vendo a rua? Eu acho que o cara foi pra rua, mano. Tô vendo um dentro da casa, lá na outra rua. Eu tô descendo aqui a rua. Se tiver visão pra tirar, pode tirar, mano. Fica vermelho. Saber a rua que não é a principal? Fica conversando muito, não. Fala necessário. Eu andei numa casa, só que... Eu tô dando uma volta aqui tudo. Agora eu não vejo mais o cara, mano. Eu já tô na rua deles. Então, tinha um cara aí. Cuidado. Não, mas não na rua. Onde que eles estão? Na rua, tipo... Pra cá, na rua, aqui na frente. Vocês falam na rua da maleta? Isso. Na rua da maleta. Vou atravessar a rua aqui. Vou atravessar a rua aqui. Mano, eu vou puxar a rua dentro de uma casa. Eu vou puxar pra rua da maleta. Mas, Leandro, cadê o teu filho de mãe? Cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra esses caras saírem do lugar, velho. Tô na frente do cabeleiro agora. Cuidado, cuidado. Esse cara tá tudo mocado dentro das casas, eu acho. Vocês tem visão de algum aí? Tá olhando aí? Cara, eu tinha, mas o cara saiu da casa dele e entrou em algum lugar, velho. Não sei se ele ficou do outro lado da rua. Eu tava com visão de um lado, da outra rua. Eu vou continuar a descer, mas esses caras tão tudo dentro de casa, velho. Tô, gente, eu vou correr... Tentar ir lá pra... Ô, cachorro, que você tá vindo aqui. Você tá na barbearia, né? É, agora... Sabe onde é que tem esse golzinho branco aqui? Prata. Não, não. Eu tô... Sabe onde é que tem a principal deles aqui? Sabe esses bequinhos que tem por aqui do lado? Na frente do... Da barbearia, quando você... Sai de trás do bequinho aí? É aquelas duas casinhas juntas? Isso. Sim. Vem andando por dentro dele, que eu tô indo em direção a ele. Cara, eu tô avançando aqui, hein. Certa vermelha. Tá, eu vou correr por aí. Vem que eu tô te vendo, vai. Tô ouvindo o Pásco, hein. Chivas. Oi. Fiquei junto com ele, cachorro. Tá, tô te vendo, peraí. Beleza. Deixa eu descer do morro, vou ficar no meio da rua, praticamente. Tá, a gente já tá bem... Corralão nos caras. Ele tá bem perto. Ele já traz aqui de nós, cachorro. Ele até na barra, peraí. Vamos cortar. Eu vou descer do morro. Vocês querem roxar? Não, roxar. Calma aí, a gente tá maior tempão aqui, roxar. Não, 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 não. Bota mais um pouco pra trás. Bota pra trás, bota pra trás. Vamos correr? Tô olhando aí. Peraí. Olha o espaço por aí. Tinha que ter um carro aqui, mano. Consegui subir aqui, velho. Na casa. Não dá pra fazer assim, ó. Não, 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 tenta não, entendeu? Vou vir pra trás dessa casa aqui. Me cobre aí. Tá me vendo? Certo. Fica aí pra trás dessa casa aí. Fica aí pra trás dessa casa aí. Fica aí pra trás dessa casa aí. Tinha que iria ser show, velho. Vou saber deixa eu ver esse telhado aqui do lado, hein. Peraí, peraí, peraí. Não, é impossível. Pô, caralho, tudo lá não. Eu tô descara, velho. Tô na caça disso. tentar passar o o cachorro que eu te dou cobertura você vê que no telhadinho é quebrado aqui foi um pouco uma casa tá ligado peraí 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 então aqui atrás deles também tô aqui atrás na casa da frente pegado eu tô não está perto atrás da maleta azul praticamente aqui então foi a casa da direita não tem a casinha verde da bicha azul não sei eu tô pra direita de direito eu tô perto do cifrão azul ali do dinheiro peraí cachorro fica olhando em cima das câmeras e aquela casa ali na frente tem um que as casas na frente na casa está procurando a janela também agora tem a visão do trabalho foi tirou um pouco de coisa o que eu não ouvi tirou o partido é isso é isso é isso é isso que se mexer aqui na outra é isso ele está no final da rua o tiro foi no final da rua é isso é isso tem que tentar ver esse cara aí quem é que está ali atrás depende quem está na parte de trás perto do cifrão azul quem está não não estou correndo não eu estou parado matei dois matei dois não sei quem é matei beleza atrás do cifrão azul não está aqui perto relaxa cadê eu cadê você vem junto comigo foda que esses não forem os caras nunca aguentou aqui vou ter que trocar de posição bora atrás do cifrão azul para na rua cara é você ah estou te vendo espera aí espera aí bora junto vem para aqui espera aí eu não sei se eram os caras esse aqui tá você matou um matei dois boa executa não os caras estão caindo no chão pode começar a falar vem aqui não vem aqui não espera aí espera aí executado fica perto executado não você não tem que falar executar não ah mas tem só para você idiota ver que ele foi executado e ele tem que mudar de carro olha agora os caras da outra da outra eu não sei mano os caras eram da parada vê se alguém consegue ver não sem avisar espera aí tenta ver espera aí que eu vou tentar ver aqui espera aí espera aí olha só a de mim passando aqui por cima de mim espera aí fica ver aqui fica de olho em eu nenhum motor ah então estou achando que alguém encherido entrou aqui nossa o Manuel sei lá dois idiotas veio aqui na missão os dois estão executados só avisar oh look chamou uma noite para o medir você não está querendo fica nem já aí me caguetou para caralho aí fode muito agora a posição ali por trás dos caras ver se alguém não fode espera aí não tinha que falar muito não agora a missão é achar esse sniper parece que já vai amanhecer cadê você cachorro estou lá na moita estou lá logo atrás de ti espera aí acho que eu tenho que cuidar já te vendo vamos dar uma hora dar uma volta por aqui vamos dar uma volta por aqui tem uma arma ali cuidado que eu quero ir naquela casa uma arma o que? tem uma arma lá ah tá arma dropada é um negócio de lavar dinheiro vai indo vai lá naquela casa os caras estão avisando de mim oi? estou aqui do seu lado peraí deixa eu ver nessa casa aqui pela janela sobra bocado tem ninguém aqui nessa casa não fico olhando atrás olha pra baixo peraí vou focar em primeira pessoa pra ver o negócio aqui pra ver se eu encontro esse sniper você que está mexendo aí? achei um achei um calma tá onde? tá onde estou eu? ai desgraçado filha da puta na hora que eu achei um não dava ter visão do cara pra atirar puta que pariu porra mas aquele cara lá aqueles dois me fudeu porra estava indo na maior calma cara porra ai me fudeu demais devagarzinho devagarzinho ai meteu bala aí por trás o cara já ficou sabendo que tinha gente atrás ai é foda fazer o que né? não sei o que vai acontecer se os caras vão conseguir ali mas espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha valeu falou e fui mano tchau 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 I wonder what went wrong